Olá, tudo bem? Sou o professor Wilson da Uroeste e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre esse desafio todo do coronavírus e as dificuldades de se trabalhar ou tocar as empresas com o mínimo necessário, mas principalmente a necessidade de dar conta dos compromissos. Um dos grandes desafios que nós temos é efetivamente o trabalho em home office, porque é muito confortável ficar em casa, mas eu tenho que saber conciliar as obrigações de trabalho com a geladeira, o cachorro, os filhos e etc. As dificuldades não são poucas. O importante nesse momento é saber conciliar tudo isso e principalmente dedicar um tempo suficientemente bom para que nós nos concentremos nas nossas atividades que são de nossa responsabilidade. Eu tenho relatórios a fazer, então vou me concentrar nos relatórios. Eu tenho que resolver um problema do cliente, eu vou me concentrar no problema daquele cliente. Eu sei que tem outros clientes, mas aquele nesse momento é aquele que está precisando de mais resultado ou uma resposta mais urgente. Então, talvez essa questão de estabelecer prioridades e estabelecer um foco pontual para cada atividade que você conseguir eleger, isso vai ser muito importante. Eu sei que as redes sociais vão bombar e você vai ter muito e-mail para responder, mas como sempre dizemos, vamos comer o bolso aos pedaços e fazer uma atividade de cada vez. Ok? E fica aí a dica e a gente se encontra no próximo post. Um grande abraço para você! 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 Um grande abraço para você!